Olá Gatonas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Lady Rock! E dessa vez, diga onde é que eu estou Gatonas? Eu estou no Shop da Karuna, aqui em Olinda. Vim comprar uma lembrancinha para o aniversário do meu neto de um aninho, Arthur. Bom Gatonas, eu queria registrar, pois estou aqui na praça da alimentação, esperando já o meu almoço. Para depois eu dar mais uma volta no shopping e seguir viagem a João Pessoa. Gatonas, como sempre, eu adoro mostrar tudo a vocês, né? Ah meu gente, minha vida é assim mesmo, eu gosto de publicar tudo, tudo para vocês. Me sinto bem com isso. Bom, um beijo da Gatona, Lady Rock. Uau, uau! Mostra aí a mozão, aqui como é o centro de alimentação. Bom, um beijo da Gatona, mais um beijo da Gatona. Bom, um beijo da Gatona. Bom, um beijo da Gatona.